Olá, Starzinhas! Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que vocês amam e também uma época que todo mundo gosta que é o finalzinho, que não chegou ainda mas finge que é o finalzinho do Natal e o começo da compra de material escolar e a gente está indo pra 2019, gente eu estou indo pro sétimo ano então coloquem nos comentários pra que ano vocês estão indo eu vim aqui comprar o meu pré-material escolar 2019 então se vocês querem assistir, vamos lá! Mãe, Mãe, Mãe Bom, antes de começar, deixe o seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu sei que vocês amam e eu estou sabendo disso aí e se inscrevam no canal se vocês ainda não assistiram então vamos lá pro vídeo gente, eu já garanti uma coisa aqui antes de começar o vídeo mas, ó a minha slime vocês podem acreditar, eu nunca meti no Maquimelec então, mãe, pode mas você não é assim pra tudo, não, Manu? você compra Mãe pode quanto tá, Manu? eu acho que 5 reais tá, 5 pode pode gente, a gente está aqui no corredor da tesoura, régua e apontador a parte de hoje vai sair em janeiro porque na época é que sempre entra material escolar lá na frente de todas as lojas porque agora está no Natal tem a frente de Natal e a frente de Natal porra, com os cadernos novos eu espero que tenha cadernos novos e até mesmo sua lista não saiu, né? sim, minha lista não saiu, gente a gente está no dia 21, 1º de dezembro mas vamos lá comprar a tesoura eu achei a mais bonita essa daqui que é rosa e verde água e essa tesoura é diferente porque ela é mole não machuca, ó ela é molinha, ó nunca experimentei mas a Carol, ela comprou eu acho que é boa, né? eu não vou mostrar muitos detalhes porque eu vou fazer o vídeo mostrando pré-material escolar 2019, né? então eu vou mostrar com muitos detalhes porque tem coisinhas que a Manu comprou que não está aqui já está em casa, né? sim, já está em casa eu comprei algumas coisas gente, eu estou morrendo com a coisa que eu comprei vocês não acreditam quem gosta de série vai se apaixonar tá, a régua eu não vou comprar porque eu sempre compro a régua da Capricho então não tem necessidade vamos lá, pra quê? mais pra casa engraçado que agora a marca de tesoura de adulto mundial de alicate está fazendo tesouras por lá não é? então preço bom não sei se eu vou precisar comprar para preferir e dou com passo porque ainda não lançou a lista mas eu queria muito esse negócio daqui, ó a Kawani, ela me mostrou ela tá fazendo os negócios dela é bom pra fazer os resumos porque você pega a caneta e vai passando por cima como se fosse tira a matéria é bom pra fazer capa de trabalho, Manu é, capa que posso levar, mãe? é, tá barato mas dizer um sim a tudo no meu material acho que vai mudar o tema desse vídeo, hein? é, mãe, posso? se bem que pode, né, mãe? você dizer sim pra tudo no meu material escolar hein? não, vou me arriscar não tem umas coisas absurdas aqui tem compasso você já tem compasso? não, mãe, você jogou meu compasso fora eu tô indignada com isso é, Manu, mas se eu joguei é porque eu tava quebrado, né? mas aí eu não sei se eu vou precisar usar não tem a cor que eu gosto também eu quero rosa o apontador eu vou comprar uma agora e outra eu vou comprar em outra papelaria que vai sair em janeiro acho que eu queria ser apontador há muito tempo eu vi é, né, pois é tudo tá jumba agora apontador gigante esse aqui é horrível é muito, gente, nove reais não aponta nada eu testei da minha amiga inclusive da Kawani eu não gostei muito não olha o de coelho ai, mãe olha tem esse de coelho que eu já vi isso é muito antigo, gente quando você coloca o lápis o dentinho faz, que levanta olha, eu não sei se eu levo esse daqui que tira a ponta ou esse daqui aí, gente vocês vão ver qual eu vou escolher no meu celular no meu material escolar mas olha esse do meu gente, mãe para para tudo que eu tô vendo na minha mano, por que você cresce? ou você fica sem graça? gente, eu não amo mim olha esse de bolsinha inclusive eu passei de ano, gente muito obrigada tá aqui coloque o plano claro de qual eu escolhi porque eu vou mostrar pra vocês depois esse daqui é lindo verde água só que não é pequeno ele é muito pequenininho a ponta um lápis e acabou o depósito que lindo mas essa não é um nunca se sabe deve ter verde água a ponta do... mãe olha que lindo quanto tá ele é pequenininho a portátil dá até pra levar pra escola vou colocar no carrinho pra depois ver como tá não sei se eu vou levar mas olha só é... jumbão como sempre a Manuela comprou uma dessa que é durulanta não, mas essa é branca vou comprar uma dessa que é estilete ó é, mas eu... ó eu não sei qual eu levo gente, minha irmã ama verde água eu descobri esses... isso e esses giz toda vez que ela vê alguma coisa verde água ela me leva verde água você também gosta eu também gosto mas tem muitas mais essa borracha apaga muito bem mas ela é muito cara gente, eu não vou comprar o estojo porque o estojo que eu comprei tipo assim não, você já comprou eu já comprei na verdade tá na mão da minha mãe meu Deus do céu ele é lindo mas eu não vou usar esse estojo pra colocar as coisas principais porque é o meu estojo da Kipri minha mãe fez combinado comigo a minha mochila e o meu estojo eu vou usar há 3 anos e depois a gente vai trocar, né porque a mochila da Kipri é muito cara e também ela dura demais aqui tem alguma coisa não, né massinha B1 eu comprava, né mãe todo ano deixa eu comprar massinha eu quero comprar um desmarcador desse da Estabio mas eu não vou comprar um que é o rosa que eu comprei no passado mas eu não mostrei pra vocês porque eu comprei depois que eu fiz o meu material escolar então vamos entrar aqui o que é? o Estabio ai meu Deus do céu mas eu acho que tem que separar eu tenho esse eu comprei esse daqui mas eu acho que tem que separar do lado lá na frente ó, eu iria comprar esse kit daqui só que eu acho que não vale a pena porque é 27 reais e eu já tenho esse daqui então eu acho melhor comprar separado eu já tenho o rosa eu já tenho um desse que nem que eu ia comprar o kit da Estabio só que eu já tinha um verde água nesse kit então eu não preciso comprar melhor comprar separado aqui olha eu também vi é marcador permanente sabe pra você fazer coisa e ele é pastel eu quero a caneta brush pen que é pra fazer letro só que aqui não tem eu também não sei fazer mas eu vou aprender olha que legal olha isso daqui é um marca-texto é um pincel marca-texto que apaga essa partida que apaga 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 e esse daqui faz tá legal gente esses daqui são os marca-textos da fabrica 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 tinha que ser amarelo vocês conhecem né não poderia ser diferente olha isso que maneiro vem o pastel e o normal eu entendi o amarelo o amarelo não muda nada essa daqui é 0.04 0.04 eu não vou comprar porque eu tenho estabilo eu também queria aquele negócio da fabrica pastel que sabe o kit fine pen eu não sei se o nome é fine pen mas é um kit com paneta de punta fina e é pastel ai mãe olha o que que é é vai e vem neon olha que maneira vai e vem neon ó não tá fechado não dá pra ver mas as cores estão aqui ó olha isso é pra empresa ficou fraco lá na minha mesa pra ninguém roubar você é tá ó não sei gente a minha mãe ama essas coisas quando eu tava na faculdade eu vou comprar essas coisas mas quando você for pra faculdade você vai voltar a ser criança eu gosto muito vai voltar a ser bebê olha a cara da mina ela tá brava mas eu quero a caneta da mina ó eu acho que eu deveria levar de empresa ó mais garantido tem canetas aqui Manu tem caneta caneta que apaga mas tá mais barata ficou mais barata era 15 reais era 12 não pagava 16 foi assim que lançou eu não vou levar preta porque eu não usei caneta preta gente eu vou levar duas azuis que é a caneta que eu mais uso né o preço tá bom porque eu pagava nela 16 reais eu não vou usar a caneta colorida comprar a caneta colorida assim porque não precisa né caneta colorida pode passar no QP de estabilo que não dá porque não dá pra escrever por cima mas eu vou levar duas que apaga tá bom né e depois essa sim a caneta que apaga roxa e laranja viu é isso mesmo não deve ser cor azul não mãe é roxa tem vermelha dele é vermelha pra fazer o negócio lá corrigir gente eu vou comprar olha que maneiro mano 3 por 5 5 reais eu amo essa caneta de quito aqui mas a caneta tá muito caro eu acho que eu vou levar esse kit daqui ó 5 reais sempre em coisa olha essa aqui pro menino é essa bonitinha né 20 reais caramba duas canetas de 20 reais não eu prefiro eu prefiro usar a Gabi que eu gosto muito da moda que está mas eu prefiro ah é a caneta que você usa mais essa ali que a Manu tem com clite com preta azul e vermelha é mas aí eu não uso muito se bem que vou levar depois eu compro você não tem caneta preta e vermelha lá não 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 mãe fazia todas as minhas canetas vermelha é uma das que eu mais uso olha essa mãe ela muda de cor isso aqui eu não vou levar não porque eu vou levar estabilho estabilho já é caro ó eu não sei porque que é verde eu não cheguei nessa época ainda não o que é a caneta? eu usava pra corrigir o certo na minha época era verde e o errado era o vermelho acho que é por isso que existe muito verde na minha pra corrigir é vermelho aí quando tem errado você escreve embaixo eu nunca escrevo embaixo professora desculpa mas o caderno fica feio aí eu acho que eu vou levar isso depois eu vou comprar mais então vamos para o próximo por dia o fato de cor eu vou pedir de natal esse daqui ó eu não vou pedir pra minha mãe porque o presente da minha mãe do meu pai presente do meu pai da minha mãe vai ser um negócio que depois eu vou mostrar pra vocês mas eu não sei mas eu vou ganhar mas ó aqui é o 60 cores eu vou pedir pra algum presente da minha família no natal que lindos os toitos é gente esse daqui eu uso na escola em artes e em casa esse lápis de cores ó mãe olha o que eu achei aqui pastel você já tem a verdeada é então por isso que eu não vou comprar entendeu é 5 reais ela vale muito a pena porque ela tem dois bicos um pra fazer os detalhes e o dois para áreas maiores para colar folhas entendeu e ela é gel gel colhe em fita ah Manu mãe a colhe em fita acabou muito rápido ela é muito boa gente a colhe em fita eu vou comprar no dois porque eu amo muito gente quando você gente no cadastro de matemática teve uma folha que é horrível porque eu coloquei muita colhe não deu pra escrever atrás aí eu tipo a outra outra é horrível a fita é realmente a fita não enruba o papel né ai Manu que sonho nunca gostei de lapiseiro é 0.7 não pior ainda eu prefiro 0.2 não 2.0 0.7 mãe não adianta ser 0.7 0.5 você não gosta né eu prefiro 2.0 nem assim eu uso direito isso é uma borracha é é uma coleção de afetador olha essa mãe que lindo esse lápis e tá barato lápis as rosas da fábrica a Manu usa mais lápis do que a lapiseira é por isso que eu compro um monte de lápis uma vez só aí eu prefiro comprar separado também eu não gosto muito de comprar coisas juntas assim é bonitinho eu vou ser usado não eu não preciso eu vou pedir de natal a gente é tão louco pra material de colar e pedir de natal ao mesmo tempo que coisa linda porta linda olha aí ai meu Deus que lindo ó gente eu vi isso daqui que você pode levar na sua mochila e a porta é clips que legal pra botar apontador aqueles grampinhos é aqui ó tem clips só que eu quero clips coloridos aqui mano nos grampinhos é só que vem muito pouco mas 8 reais pra isso é não eu acho que eu vou comprar aqui clips é ó clips ó aí coloca aqui dentro só que tem tanto clips com formato ah então compra depois os clips é acho melhor eu comprar depois o estojinho tá barato tá 4 reais é ó vou levar o estojinho gente mas quando as vezes a mochila ela vira quando ela cai do banco ela vira aí cai tudo por exemplo isso aqui isso aqui fica tudo jogado na sua mochila prender do tipo é mas eu quero esse de novo porque eu perdi todos os meses que nós eram pastéis olha a mãe tua cara ah ai que vídeo oh meu deus ó pago recebemos que tem as pistas faltadas eu já tava querendo porque eu vi o vídeo da Bela aí ela tava gente ela estuda química e física eu não sei nada disso mas ela tava fazendo xixi vamos lá aí o moço me explicou que dá pra você aqui ó aqui em cima faz a brush pen aqui nessa parte de cima faz a brush pen eu preciso comprar a brush pen ele tava achando que é melhor pra memorizar né é pra memorizar porque você coloca por exemplo a data e o tópico revolução francesa você vai estudando a revolução francesa por exemplo aí você lembra melhor a matéria da revolução francesa só olhando o tópico entendeu isso é bom pra estudar ele é pequeno só que dá pra relembrar eu também eu queria muito um caderno inteligente tem esse aqui que é maior é o maior talvez seja melhor é porque minha matéria é muita gente inclusive o apolinário o apolinário é desse tamanho a matéria dele só que na verdade é desse tamanho porque ele passa de tipo assim 200 a 340 eu comprei o caderno junto com o estojo eu tô apaixonada pelo meu caderno e pelo meu estojo gente então aqui ó tem um monte de caderno só que o meu ele não tem arame e não preciso nem falar aqui tem os post-its ó esse é legal esse daqui tá muito bom né comprando minha matéria olha esse que maneiro ele é mó grandão gente olha esse aqui que lindo ó é porta nem um brejo então eu acho que ó tudo coloridinho é e tem esse daqui ó com flor eu acho que eu vou levar tudo coloridinho que eu achei mais bonito sem um cachorro nata eu acho que eu não vou conseguir levar isso tudo pra escola né porque não isso é pra os meus resumos é pros meus resumos aí por exemplo passa cola que eu comprei e cola na folha entendeu é vamos lá olha o time do que nem uma peixe sei lá mano várias capas meu cachorrinho coruja do jogo monopoli que eu sempre jogo com a luana hello kitty vai falar gatinha maria tem não tem tem eu acho que eu vou comprar o caderno quando sair a lista né porque eu preciso saber as matérias e hoje esse ano eu vou comprar de 10 matérias pra português e matemática todos os meus cadernos de português e matemática acabaram muito rápido cheguei na sessão da instabilo então agora eu vou escolher a russa né porque ela tem que ter é eu só não vou escolher essa porque eu já tenho né a minha tá imunda mas eu tenho funciona só limpar você vê meus resumos eu escrevo com a marca 3 gente eu escrevo com a marca 3 meus resumos e agora eu vou escolher umas duas canetas da estabilo né então estávima desse vídeo espero que vocês tenham gostado aguarde porque já vai lançar no canal mostrando tudo que eu comprei para vocês se inscreva no canal se vocês ainda não são assistidos também não esqueça de dar um like errei um pouquinho a abertura porque eu falei um negócio do bem então beijinhos estrelados no vídeo tchau tchau